Muito bem, estamos aqui com o Dr. Leoscar Pinto, que é o diretor da Unidade de Pronto Atendimento de Caxias, a UPA. Dr. Leoscar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre esse retorno da UPA às atividades mais abertas. Antes a gente estava voltado à UPA, estava voltado apenas para as atividades exclusivas para a Covid-19. O que vai passar a atender a partir de agora? Bom dia, Julimar. Bom dia aos nossos amigos caixinhas que nos escutam, que nos assistem. Agradecer sempre, em primeiro momento, a oportunidade que vocês nos dão de estar divulgando o trabalho. Realmente, nós passamos por um período que a UPA ficou exclusivamente destinada à Covid-19, mas graças a Deus, com a queda dos casos, vimos a necessidade de reabrir para poder proporcionar um atendimento melhor à população. E hoje nós estamos voltando, na verdade não hoje, já há alguns dias atrás, a unidade já está aberta para todo tipo de atendimento, que era realizado de forma anterior ao Covid. Dizer que a UPA foi totalmente desinfetada, com os chões trocados, limpeza, pintura totalmente reestruturada, para receber os nossos irmãos caixenses aqui de volta na unidade. A gente pode dizer que hoje a UPA também, ou seja, além da parte de urgência e emergência, ou seja, a pessoa teve um acidente, pode vir para cá também, pode também ser atendida aqui. Aqui vocês vão dar um suporte também a mais para o complexo de saúde, é isso? É, justamente. No decorrer dos dias, como eu disse na pergunta anterior, nós observamos a necessidade desse apoio maior ao hospital geral, ao complexo, já que estava estrangulando os atendimentos, necessitando do nosso apoio. E hoje, até os pequenos casos, apesar de traumas, cirurgia e a parte ortopédica não ser mais aqui na UPA, qualquer pequena eventualidade, pequenas emergências que aparecerem aqui, ou até mesmo as maiores, a gente pode tentar primeiramente a estabilização e encaminhar para o complexo. Então, nós estamos portas abertas para tudo que a população venha a necessitar. Se não for possível resolver aqui, a gente estabiliza e encaminha para o hospital geral. Nesse caso, a UPA volta até a sua atividade de UPA, como deve ser assim, o paciente não deve ficar muito tempo aqui, seria isso? É, nossa intenção, desde o começo, é que a UPA seja literalmente uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, no máximo uma observação de 12 horas e ser encaminhada para o hospital geral. Mas também quero deixar claro à população que fique tranquilo, se houver necessidade de mudarmos isso para melhor proporcionar um atendimento, melhor à população, também nós vamos nos adequar para que fique o melhor possível para a população. Nossa prioridade é atender o povo de forma plena, com excelência. Se for preciso mudar até as normas, aí nós mudamos para que possa ficar melhor para a população. Só ainda com relação a algum atendimento, porque, por exemplo, hoje, a Unidade Básica de Saúde também presta alguma orientação a pessoas que estão com alguma suspeita de Covid-19. A UPA também fará esse tipo de atendimento? Isso, a nossa unidade foi durante esse período todo, né, bombardeado com Covid, né, Felizmente, a população foi atingida como no mundo todo, nós buscamos fazer o melhor possível, mas chegou um momento que os casos foram diminuindo, né, graças ao trabalho de toda a rede, né, de saúde do município, e a partir do momento que diminuiu, vimos a necessidade dos outros hospitais, das outras unidades, né, precisarem do nosso apoio, nós cancelamos a questão do Covid-19 no sentido de internação. Porém, se você apresenta algum síndrome de pau, alguma coisa que você suspeita seja sugestiva a Covid-19, você pode estar fazendo o primeiro atendimento aqui também, onde nós vamos observar a questão da gravidade, se for caso leve, vai com a receita, com o kit para casa, se for uma coisa mais necessária em relação à internação, encaminharíamos para o complexo hospitalar, me desculpe, que também agora tem uma ala nova exclusivamente para atendimento Covid. Certo. E, então, nesse caso, vocês fazem a triagem normal aqui, como se fosse uma unidade básica de saúde também, né? É isso aí. Tem a medicação também, se a pessoa tiver, se houver necessidade de entregar medicação para pacientes, é isso também, né? Justamente. Tanto as unidades básicas de saúde, que hoje no município é um serviço que, como você mesmo sabe, poucos lugares estão dispondo, que é a unidade básica de saúde, funcionando inclusive até a noite, pode fazer esse trabalho, como nós também estamos aptos aqui, o pessoal preparado para isso. Ok. Muito obrigado, Dr. Oscar. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado.